Com João Dória, Prefeito, vão voltar os mutirões. Os mutirões funcionavam muito bem na época do Prefeito Mário Covas. Era bom pra todo mundo. Por isso, vou acelerar a volta dos mutirões, em parceria com o Governo do Estado e sob coordenação do meu Vice-Prefeito, Bruno Covas. Legenda Adriana Zanotto